Oi família, hoje estamos com um filme novo que é Volchi Supercão, acho que é assim, Volchi esse filme a gente nunca assistiu, eu não me lembro de quando exatamente, família, quem souber aí, mas vai ser nossa primeira vez assistindo, eu só lembro como a Lirana falou, que quando era criança passava e avisava que ia assistir, mas nunca me chamou a atenção, nunca me chamou também a atenção, família vai ser nossa primeira vez assistindo esse filme, hoje em dia com nosso pensamento e tal animais, como falamos aqui no live, se falarem ainda, sempre que tem filmes quando, e que os animais falam como Zootopia, como vários que a gente assistiu, a gente ama mais fica mais incrível ainda, então bora, bora assistir aí, é do 2008, então bora família, comenta aí algum outro filminho que você gostaria e já sabem, se vocês querem mais animações e esse tipo de filmes, é só apoiar com seu likeção isso aí, deixa o likezinho família, like não é bumbum, então pode dar aí a vontade pior que é verdade então bora bom, tchau 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 um ó leve os caramereis aí atrás os caramereis ó ó ó ó ó ó ó ó Você é pesado E muito babão Pronto Você é um bom menino É o meu filhotinho Cinco anos depois Alô Penny, eu não posso demorar Pai Tá tudo bem? É um problema aqui no trabalho, filha Não vai dar pra eu voltar pra casa Eu não tô entendendo Você não pode voltar pra casa Penny Tá grande? O que tá acontecendo? Tá tudo bem Você não vai ficar sozinha Você tem um Bolt Eu o modifiquei Quê? Ele pode proteger você agora Por isso, super cão Por isso, super cão Eita, filha Por isso, Bonchi, super cão Eu já queria saber isso Eu achei que ele ia ser super cão Da maneira de ser dele Não modificado Olha a cara dele O cara aí todo de espinhão E é claro que é uma notícia genial Tudo está progredindo muito bem Lá está ele Olha a cara O doutor Carlos Conseguiu fazer o nosso convidado abrir o bico? Ah, ele vai abrir o bico Por bem ou por mal O cara tem gatos aí Eu jamais falarei Pai Está começando a me aborrecer Professor, profundamente Não é aceitável Já recebemos a encomenda Com ela o nosso caro amigo Vai ficar um pouco mais falante Eu vou mandar um agente buscar Excelente Quero que ele traga para mim No primeiro voo Volte, vamos lá Oh Oh Mas já começa assim né A mina tipo como por Por trás de salvar o pai Que pelo visto não é qualquer coisa também Só vou precisar da garota Ah Papira 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 O que cachorro é esse? Na cabeça Boca Se coça ainda E se coça Quem é Edward Culliver dentro do ponte? Respeita Cadê o Culliver? Não vou dar o serviço Só com a mordida E falou Pô, mas esse é um super mega Hiper duper Hiper mega Hiper cão O áudio tá bom, família, pra vocês? Ah, e ela também é brava, Liron Acho que ela é uma família de algo E algo sabe o pai Porque falaram que ele vai ter que falar A toa também não ia estar atrás assim E ela também já é meio preparada Olha, o cara criou esse cachorro aí Tá bom, velho Tá bom, velho Mas achei que ia ser só um cachorro normal Nossa, eu achava que não tinha nada a ver com isso Um espião aí Um poitão dando a fuga de gente grande, né? De adultos assim, de mais preparados que eles Um patinete? Acho que é patinete, né, rapatinhos? Parece um espanhol, Scooter Aqui também acho que falam também como Scooter, mas... Batinete, né? Os caras grandão não dando conta de uma criança E um super cão, velho Ah, piga Ah, piga Ah, piga Ah, olha que safados os caras pelo bicho Deixa eu ver se é isso mesmo Tinha colocado isso pra explodir? Sim, então, porque sabiam que... Aqui era aquilo, gasolina, acho Independente, tipo, acho que sabiam que o Bolt Ou ela ia parar pra salvar as pessoas Então foi de maldade mesmo Pra atrasar, eu acho É uma bomba, parece, né? Tô, fila Ah, não Ah, não É uma bomba, parece, se não vai explodir na boca dele Então, tá com o ômero aí, todo, botando Olha, ele está feimando Oh, meu, cara É, é, esse cara, né? Olha, ele não sobrou nem a carcaça Colocou nele E agora? Formadoso! Karma automático! Sim! Oh! 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 Olha, ele é seco! Não achei! Pô! Nem cita nomes, mas acho que a maioria dos heróis aí perto do Bolt esquece! Estamos juntos, irmão João! Salve! Missão cumprida! Essa ficou boa! Tudo bem, campeão! Você pegou todos eles! Não esqueça, Bolt! Salvou o dia outra vez! O que? Espera! Muito bem! Vai à porta! Essa não! Bolt! Pode falar! O microfone! Vazou na cena! Não apareceu! Como assim? Que bobeira! O cachorro podia reparar! Ele podia reparar! Desculpe responder a pergunta! É! É só... É só uma... 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 Mas eu te conheço! Eu te conheço! Firme, sei lá! Sou Mindy Parker! Não aconteceu! Ele não tem poder! Não! Ele não tem poder! Espera! Vamos! O que você vê aqui? O cachorro? O cachorro! Ela disse! O Mindy! Muito, muito triste! E aí? Perdi alguma parte? Da primeira parte? Até o fim! Bem... Como assim? O primeiro tem que tá valendo! E esse é o motivo pelo qual a gente não pode deixar esse BOOM vazar! Por que... Mindy da emissora? Se o cachorro pode acreditar... O público acredita! Genial! Tudo bem! Você quer realidade? Escuta então, chefe! Tá previsível pra caramba! A menina tá em perigo, aí o cachorro salva ela do gênio do mal! Tudo bem! Tem sempre um final feliz! Só que pro público dos 18 aos 35, esse enredo não pega! E ele não pega porque feliz! Então, quem sabe você não passa menos tempo preocupado com o método de interpretação do cachorro! E mais tempo evitando que os jovens com mais de 18 anos mudem de canal! Porque se você perder nem que seja mais meio ponto de audiência, Eu vou ser obrigada a demitir todo mundo aqui! E vai conversar com você! Espera! E aí, caiu na real? Era um filme? Era um programa? Um programa? Um desenho? Um desenho? Nada? Normal? Me salvou outra vez, Bolt! Fomos ultralados? Bem, não é nada! Não tem mais bandidos! Você quer comida, Bolt? Hein? Tá com fome? Você pegou eles, Bolt! Ninguém vai me machucar! Bolt, olha pra mim! Eu tô bem! Olha! Vem cá, Bolt! Vem cá! Vai pegar, Bolt! Vai pegar! É... Essa não tem graça! Tá em alerta? Olha só quem tá por aqui! O seu antigo amigão! Seu cenoura! Ah não, velho! Pô! Estão fazendo cachorro... O cachorro nem se diverte mais! Não! Só fica em alerta! Que ele mesmo tá vivendo essa vida mesmo em perigo! Oh, Bolt! Você sabe que eu tenho que ir! É, você é o meu bom menino! Olha ela aí! Minha super estrela de mim! Vamos tirar as fotos pra cá pra da Timbo! Tá bom? Mãe, eu... Eu quero levar o Bolt esse fim de semana! Levar! Ai, eu... Ah, isso seria legal! Muito legal! Muito bom! A garotinha e o cachorrinho! Uma beleza! Então dá... Pra eu levar o Bolt comigo? Como amigo, eu posso dizer sim! Sem nenhum problema! Mas como a gente, eu tenho que levar a você aqui! Este é o mundo do Bolt! Ele tem que ficar aqui, ó! Beleza? Que? Como se fosse um... O mundo do Bolt se o toma! Eu queria ser só esse final de semana! Eu só queria aqui! Mas você não só lhe gostou dele? Sim! Vamos marcar essa! Marcada! Pronto! Olha só! Deixa ela marcada um pouco e a gente volta nela depois de analisar todos os ângulos, né? Todo mundo concorda? Felicidade total? Então vamos embora! Vamos lá! Eu não tenho que analisar ângulo nenhum! Eu só quero levar o Bolt pra casa! Olha essa carinha! Eu tenho uma filha, entendeu? É a luz da minha filha! Pode crer! Por ela eu faria tudo! Eu trocaria ela por você sem pestanejar! Verdade! Ilep! A gente tem que dar um pulo lá no filtro! Gabriel Agreste 2.0 me lembrou! Parece um pouco! É uma sacanagem isso aí! Não! Os outros! Ah é? Porque era uma atuação certo! Liron não estão falando! Sim! Porque eles também são comatores! E eles tinham os gatos! Vamos ver! Estão falando! Eu ouvi ele falando! Então? O cachorro pensa que é tudo de verdade? Ah é! Você é louco! Ele nunca sai! É inacreditável! Sempre que eu tenho uma chance, eu venho aqui para desestressar! Gosto de começar com a risada! Gatos do mal! Gatos do mal! Pode ter vencido hoje, Bote! Mas no fim, nós pegaremos a sua amiguinha! Que sacana! Que sacana! Que sacana! Que sacana! Que sacana! Eu acho! Mas vocês têm que viver, porque eu quero que levem um recado para o homem de olho verde, que é seu mestre. Digam a ele que o amigo dele, o Bolt, disse que ele... É muito longa. Como assim longa? A mensagem é muito longa, porque eu tenho uma péssima língua. Tá, eu vou ensinar, tá legal? Digam que eu disse que vou... Quer saber? É o seguinte. Você decora a primeira metade da mensagem, e eu decoro a segunda. Aí nós dois damos essa mensagem. Nossa, ai. É só dar, tá bem? Digam ao homem de olho verde que eu não vou dormir. Não vou descansar até salvar a pele das suas garras malignas. Digam que ele vai pagar caro pela... Parou, parou, parou. Tem muita palavra aí. Eu fiquei assim. O quê? E depois... E aí... Você falou em garras? Enfim, eu vou tentar. Tchau. Pode me lembrar esse sonho. Tu é o cara, te adoro. Agora fui, valeu. Voltei aqui, seus... 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 Doentes... Pô, mas tadinhos, Liro. Eles fazem bullying com ele. Olha só, sou seu fã, tu é o cara, te adoro. Alô, porque deve gostar dele, pessoal. Pô, mas tinha um sarro dele, sofre bullying. E ele acha mesmo que são do mal mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava tão concentrado no bullying que tava recebendo que tinha até esquecido que o Volte tava falando, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, sacanas, hein? Muito obrigado, irmão Simmersoria, por subir. Estamos juntos, irmão. Estamos juntos. E bem, devo aceitar que fui tapeado, hein? Pô, eu também. E eu juro, eu também. Eu juro, juro, juro. Eu juro por tudo, sim. Mas já todos os calos são super, né? Sim. Hoje já são super só existir. Vai quatro. E... Motorista. Valeu, Leo. Ok, Sérgio. Fecha na grande. Prepara pra entortar as maras. Ele gravava escondido, tudo. Pra ele não ver nada. Ah! Pra ele acreditar que eles faz tudo. Pra ele continuar acreditando. Pra que ele não descubra que é mentira. Se a gente conseguir acessar, descobre onde esconderam meu pai. As câmeras estão escondidas todas. Aquele negócio ele abriu com suas patas, mas foi um cara que puxou. A arma tá pronta. Visão térmica. Volte em cara! Agora! Abretas. Muito bom! Tardinha. Tordinha... Tua vida não pega, menina. Mas que devoção! Tá até vontade de chorar! Cálico! As descobertas Poderiam ser muito úteis A nossa organização Eu acredito Que ele aceitará nos ajudar Agora que eu tenho A filhinha dele Eu vou poder dominar O mundo inteiro O que as suas pesquisas acham Dessa trama agora Pediu pra eu trazer a cambada dos 18 aos 35 Eu trago A cambada dos 18 aos 35 E ele vai sofrer Não, o cachorro vai sofrer Olha, ia meter o olho assim Vou achar que ela foi mesmo pega Ele tá latindo, ele precisa saber que eu tô vendo Não, não Você foi raptada pelo vilão Doutor Calico Pelo menos é o que o cão tem que pensar Mas imagine Ah, não Passou os limites Já tinha passado Não É, é assim É uma marca É o seguinte Vamos pegar a marca E por agora nessa conversa Deixa ela lá E não fala mais Até essa questão ser resolvida Só que isso Tá me lembrando A coletiva de lançamento do DVD Vamos andando É importante Eu quero que ela fique Pra eles não me deram Eu sou um adolescente de 13 anos Tá legal Deixa ela respirar Não supo que é esse talento A mãe nada Nada Só se importa pelo visto Nada pelo dinheiro O dinheiro, né Que devem receber Deve ser, sim Porque não se importa pela verdadeira felicidade Ainda não Ainda entregando a minha gargalhada do mal Todo vilão tem uma Assim Tá, é o seguinte Você não tá pronto pra gargalhada Você pode até sorrir Um desenho desse a importância Depois da minha gargalhada Escuta-me Aí, volta Mas fugiu Bom, mas estamos todos fechados Ele vai ver Não sei Vai dar ruim Vem aí, Penny Aguenta ali Pá, socorro Pá, socorro Pá, socorro Ele deve pensar que é super forte Com os filmes Tá vivo Tá vivo Ele foi levado pra algum lugar Não é Não, não, não Não, e ele vai continuar achando que tem poder Um homem de olho verde Tadinho Tadinho É o meu motor? Não sei se é o meu motor, mas você acha que vai nocautear fazendo assim Como naquela cena Como na cena? Mas pelo visto eu não era a minha pessoa Danny! Danny! Tadinho Tadinho Avistei o ovo! Não, não, não! Sai da frente daí! Tadinho 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 Para, Saúl. Pode entrar. Muito bem, Saúl. Manda bem. Traz mostarda da próxima vez, tá, meu bem? Sim, Mites. Obrigado, Mites. Oh, isso aí é um pãozinho com gegelim? Garotão! Bom dia, Mites! Eu imagino que ele deve fazer isso pra ela não passar nada neles. Que isso aí, hein? Foi uma semana fraca. Isso, isso é metade do que eu consegui. Você ouviu, Luiz? Estou morrendo de fome. E quando meu estômago começa a falar, ele vai falar comigo. Ele está falando com as garras. As garras, não. Por favor. Eu estou segurando a onda dessas garras pra valer, mas acontece que não depende de mim. O estômago tem uma linha direta com essas belezinhas e... Eles estão batendo o maior papo. Então, vou falar com as garras. Mas em troca, semana que vem, toda a sua comida vai pra mim. Mas o trato não era esse? Pô, mas daí tadinhos. Se eu trago a verdade e você me dá proteção, o trato é esse. É, acontece que o trato já era, entendeu? O quê? Agora sai fora. Trave bem isso, Mites. Um dia alguém vai acabar enfrentando você. Alguém vai te ensinar uma lição. Tadinhos. Eu tô cheia de medo. O que é mesmo? O que é? Calma! Onde ela está? Ahn? Tá achando que é o gato? Onde ela está? Onde ela está? Tá bem. Olha rapaz, eu não sei qual é a sua, mas... Como é que é, Miten? Fala logo onde ela tá. Fala pro cachorro, faz ele ferir. É, é, como é que é, Miten? Diz pra ele. Joey, Mimi, Bob, minhas meninas, digam pra esse doido que ele pegou a... Estão mentindo as pombas pra que continuem sacaneando a gata. Estão falando fala mesmo pra que o bolche escute e fala, ah, não, ela sabe. Por isso que agora ela tá falando pra falar em que não. Mas como ela é sacana, pelo visto com as pombas... Ah, por isso? O karma? É essa aí, cara. É, é, é. É essa agora, o momento não tá certa. Eu acho que eu vou ter que engrossar. Como foi com o carro? Sim. Aí, Joey, a gente não pegou pesado com ela. Estão brincando? Este é o melhor dia da minha vida. Você trabalha pros homens de preto, que trabalham pro homem de olho verde. Eles levaram a pele. Onde ela está? Ah, eu não sei que papo é esse. Já tá me cansando, gata. Aliás, tô com vontade de bocejar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vou falar, vou falar. Eu sei onde a pele está. É, eles levaram ela. É, os homens de preto e o cara de olhos azuis. Azuis? Verde, verde, verde. Isso, verde, com o olho verde. Você não consegue parar de mentir, né, gata? Tá no seu sangue. Isso é horrível. Sei disso. É terrível. Nem eu me aguento. Todinha. Hollywood. Mas, mas se você me colocar no chão, eu mostro onde ela está. Como é de rua, né? Olha, espero que você me recompense pelo risco que eu tô correndo. Cada osso do meu corpo felino de vilã tá me dizendo pra não trair a confiança do homem de olho verde. Entrou na onda. Este é um super, um super secreto mapa de toda face da Terra. A gente tá aqui, na mulher verde, com a tocha grande, e o meu chefe tá com a sua humana presa, presa... Ah, aqui, aqui. No bonequinho de óculos escuros, tá? Então é só ir andando daqui pra cá. É, porque ela viu na coleira Hollywood dela, deve ter se ligado um pouco. Eu te lhe pego, gata, quando a gente achar a pena. Como é que é? O trato não era esse. Olava o trato, cara. Acontece que o trato já era. Ela disse isso pra mim há menos de 10 minutos. Carmo. Não, perfeito. O jeito tá levando. Cadeado. Tentando usar o olho, né? Escuta, Totó, eu tenho garras perigosas nessas fadas. Nem queira ver o estrago que elas podem fazer em você. A coisa é feia. O que você tá fazendo? Pra trás. Se eu encaro o cadeado com vontade, ele começa a queimar e derrete. Agora piorou a... Ih, intruso. Ai, devagar! Você tá arrancando o pelo da minha! Uh! Porra, levaram a desmaiada assim. Guarda no chão. Eu esqueci as chaves. Eu volto, Tia. Ah, moeda da sorte. Valeu! Levando o pulpozão daí. Tudo bem. Opa! Tá, só mais um pouco. Eu vou daí do seu lado, tá bom assim? Tá, um pouco mais. Tá, segurando aí. Tá, segurando aí. Tá, segurando aí. Tá, segurando aí. Tá, segurando lá. Eu não sei. Tô te falando, Joey. Você e o Bob ficam me olhando e pensando. Ele não conhece. Tô falando. Eu conheço ele. Já vi em algum lugar. É. Tá aí! Lembra a noite antes de dormir. É. É bem provável. Pô, essas bombas aí, velho. Eu tenho uma boa notícia. Tá, bom. Jura? É, eu juro. Acabei de te pôr num programa de televisão de entrevistas. Não é legal? É, bom. Não é. Porque não é absolutamente nada. Se o Bolt se perdeu, não é nem boa notícia. Tanto faz que tem a televisão. Eu não falei aí. Oh, não. Tá tudo bem, filha. Ele deve estar com medo, Nora. Com medo? Ai, ele é o Bolt, meu amor. Ele não tem medo de nada. Aposto que o Bolt ia querer que você fosse nessa entrevista. Nossa, que caramela. Que escroto! É, é que... Ou, é... Deixa eu ver. Bolt, você é demais, minha filha. E você está aqui. Ele não pode ter ido longe. Não, eles não estão indo pra Hollywood, não, Liron. Tá escrito o nome ali, a cidade. Você é o quê? Uma espécie de supercão? Isso que é uma mudança, isso? É um dom sigilosa. Ah, qual é? Aí, qual o seu poder mais maneiro? Qual o seu melhor dom? Você sabe voar? Você voa? Deixa de ser burro. Eu não sei voar. Tá bem, tá bem, tá? Se você não tem superpoderes, você não tem poderes. E daí? Eu tenho um superlatido. Um superlatido? Puxa, tá de brincadeira. E o que é que... O que é que você faz com esse superlatido? Não dá pra contar, sabe? É informação secreta. Então, fecha essa matraca e me leva até a pele. Você tá muito apegada a essa garotinha, não é? Ela é a minha humana. Ah, peraí. Ela é uma humana. Se você quer saber, humano bom é humano... Ai! Que jopo! Tramamento! Não! Como é que é? É que ele acha que esse negócio tira os poder... Isso é porco! O quê? Que líquido vermelho é esse saindo da minha pata? Tá sangrando... Chama sangue, herói. Isso é importante? É. E se você quiser que fique dentro do seu corpo, Que é o lugar dele, Você tem que parar de pular de caminhões A mais de 100 por hora! Bom, normalmente eu sou quase indestrutível. Pode ter sido a... É o isopor! É o isopor! Essa coisa me enfraquece! Aham! O que você quer fazer? Põe no chão! Ai, chega! Eu cansei de você! Me desamarra, Fuguento! Senão eu vou... Eu vou... Fuguento! Eu vou acabar te machucando! Eu vou acabar te machucando com esse isopor! Tá maluca? Você não conhece o poder do isopor! Ah, eu tô malucona também! E eu vou liberar o poder de todo esse isopor! Uh, tá legal, gata! Tudo bem! Você ganhou! Eu te solto! Lugar esquisito pra colocar um piano! A gente vai ter mais algum problema, gata! Não, não, não! Sem problema! Eu te levo até a BN! O que é isso, hein? O que? Com fome! Isso aqui! Tudo bem! Tem dois segundos pra falar o que implantou em mim, gata! Veneno! Um parasita! Veneno! O que? Veneno já disse, né? A minha mente tá embaçada! Eu não consigo pensar! E eu não consigo acreditar! Você tá com fome! O antídoto! Tá bem, tá bem! O antídoto! Tá lá o seu antídoto! Comida! Mas... Vai nessa, usa a cara de cão, isso vai ser bonito! Entendeu? Pede! Usa a cara de cão! O quê? Cara de cão? Pode me explicar? Tô presa com o único cachorro que não sabe pedir comida! Escuta! Se você quiser comida... O antídoto! Você tem que fazer exatamente o que eu disser! Não, nenhuma chance! Você é degenerada, é uma criatura das trevas! Tá, tá, valeu! Mas pensa bem! Só tô pedindo pra você virar a cabecinha! Você consegue, não consegue não? Vamos! Mais! Mais! Isso é uma estupidez! Não, não, não! Vamos lá! Faz o que eu te pedi! Você quase conseguiu! Puxa vida! Tá bem! Tenta virando pra lá! Muito bom! Pra cima! Pra baixo! Agora um sorrisinho! Boidinho! Não, não! Deixa eu sorrir! Abaixa a orelha esquerda! A sua esquerda! Tá! Antes tava melhor! Agora abaixa as duas! Segura a emoção! E olha levemente pra cima! Agora é só descolar o rango, meu bem! Vou fazer carinha de coitado! Olha só que graça! Que dor! Não, que maldade! Não, que maldade! Tadinha! Por isso que ela falou pra ele ir! E ela, a verdade, bem que você falou, Lirão, agora reparando, ela é bem magrinha! A voz do Bolt é a mesma do burro do Shrek! É, do burro do Shrek, sim! Talvez na original também seja o Ed Murphy! O que é isso? É, realmente eu tô muito! Hum! Hum! Oi, como vai meu bem? Veio pra comer os bolinhos gostosos da fofó? Hum, hum, hum! Espera um pouquinho! Olha só isso! Você é um ator e tanto, hein! Ai, fazia tempo que eu não comia assim! Ai, mas toma o dinador! Isso é bom demais! É bom, mas não acostumo! A gente tem que seguir em frente! Mas esse lugar é uma maravilha! Tá doido! Toda semana tem um trailer novo trazendo otários que trazem mais comida! Dá uma olhada! É demais! Tadinho! Otários mesmo! Pra ela não dão! É uma ilusão de ótica? Será que eu tô vendo uma aparição? Não pode ser! Meu herói! Ai, puxa vida, puxa vida! Você é Bolt, um super cão! Você é sensacional! E ele assiste TV, ele deve conhecer! Ah, conheço! Será que ele é fã? Sim, já falou! Ele não é que é fã do Super Bolt! Eu já peguei! Quem é você, amigo? Eu sou o Rino! 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 Um hamster! Os meus ancestrais não eram todos hamsters! Eu tenho uma ascendência de lobo! Lobo! Mas isso não tem que ter importância! A gente tá aqui com uma lenta! Bolt, o super cão! Ele é mais veloz do que um míssil! Tadinho! É fã mesmo! Ele pode destruir grandes estruturas com o seu super latido! Peraí! Você conhece o super latido? Você estava vendo o que eu fazia? Ah, estava! Eu vejo sempre! Mas é que ele não sabe que é um... Nada demais! Mas eu sempre fico tão alerta! Ninguém escapa! Ele não sabe que é uma série, né? Você é um fantasma! Uma... 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 Mais um agora que vai acreditar muito com você! Sim! Mas capturei essa gata! Um agente do Homem de Olho Verde! Eu aposto! Ela ganhou a aposta! Ela vai me levar até a pele! Você! Você é má! Um verme! Como consegue dormir à noite? A pele é a humana mais legal que existe! Ela ama o Bolt! Ele é demais! E você é um monstro! Como se atreve a destruir a amizade deles com a sua crueldade? Morra! 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 Toma, Randa! Calma! Calma! Nós precisamos que ela viva! Ah! Nós? É! Bom! Eu posso ser de grande ajuda pra você! Que ele vai querer ir junto? Tenho reflexos graviados! Uou! Sou o mestre do ataque ninja! Ah! Vou ficar de olho na gata! Bom! A estrada é dura! Eu tenho uma bola! É um caminho sem volta! Então ele vai na bolinha? Tem que derrubar pra me derrubar! Você não vai ter nenhuma moleza! Promete? Só que tem mais! Vamos pro covil da vontade! Pro centro do perigo! Eu como o perigo no café da manhã! Tá com fome? Pra caramba! Tá! Vamos nessa! Tá com fome! Tá com fome! Tá com fome! Tá com fome! Vamos conversar um instante? Tá! Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô preocupada com a quantidade de malucos nessa viagem! O meu limite é um! Ele vai com a gente! Mas eu... Hã? É! Qual é a... Alá? Este é o prisioneiro! A gente está perdendo o dia! Com certeza! Agora só falta conseguir um transporte! É! Acabei de ter uma ideia! Vem atrás de mim! Tudo bem! Nós vamos voar rapidamente sobre o alvo, ajustar a trajetória e aterrissar no centro! Será que vai ter uma coisa mais ainda? Eu acho! Você vai observar que cada minuto que eu faço com você se torna o minuto mais importante da minha vida! Não! Não esquece! Como é que eu faço com esses malucos entenderem que eu faço com isso? Nossa, não! Sim, Bo! Coitada! Como eles vão voar num trem? É que não estão acreditando que tem um problema! Está dizendo que eles estão voando! E o outro também acha que é verdade? Mas dá... Caixa o quê? Ah, não tem não! A caixa mágica que as pessoas olham! Espera pra eu conhecer! A caixa mágica passa imagens! Passa! E as imagens do Boltz são demais! Imagens do Boltz! É claro! Ele é nosso filme! Filmes, é! A caixa mágica! Espera! Me escuta! Vai! Começa! Começa! Espera aí! A caixa não é sua! Ah! Estourou a corda! Ah! 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 Alegre o dragão! Alegre o dragão! Fique a pôr-la Sabotador! Fique a pôr-la! Estou tendendo todo errado! Alegre! 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 E aí E aí Só botador Solta só o estrenda Oh 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 Oi Mas com a pata No mundo real Dói Mas você não sabe disso Pachorro Desce aqui gata Não dá para Tempo para conversar Eu pego uma escada 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 Meu Deus Você sabe o que é Você sabe o que é? Conhece a ver? É falsa Nada do que você acha que é real É real Que absurdo gata O que é? O que é? O que é? O que é? Super latido Estou apavorada É isso é bem Bem super Não é real, isso não é real Poxa, isso aí foi mais do que super Será que foi? Não, mentira Tá bem, tá bem Já entendi, pode parar agora Já chega É sério, cachorro, paga Não tô brincando Quer parar? Já tá Tudo bem, tá, você é o super cão Volta, cala a boca, por favor Volta, fujem Volta Vem cá Carrocinha, deve ser E levar Carrocinha, trouxe mesmo Estamos trazendo o mesmo Carvalho na escada Tadinho O cara tava trazendo o mesmo escada Tava levando a escada Olha quem a gente achou, mocinha É o Bolt Acharam ele Bolt É isso aí, é o seu cãozinho Esse aí não é o Bolt Não, mesmo Bom, isso depende do ponto de vista Quando eu era criança Eu queria ganhar uma bicicleta No meu aniversário Mas meus pais me deram uma luva de goleiro Então, sabe o que eu fiz? Eu fingi que a luva de goleiro Era uma bicicleta O que? Ir para a escola montada nela Todo dia O que? História teórica O cara não sabe nem mentir É ele Ah, eu acho que é Eu acho Valeu Olha, criança Está na hora de abrir o jogo contigo Se a gente não voltar a gravar Todo mundo aqui vai ser mundo a vim Gente de bem Que tem família Mas o Bolt está perdido por aí A gente entende isso A gente não quer que uma menininha Tome uma decisão de gente adulta Mas é inevitável Você tem que seguir em frente Você precisa Esquecer o ponto Está maluca? Está maluca? Desligou a impressora O que está fazendo Para procurar o Bolt O que está fazendo Deve ser Feito Isopor Não, não Por favor Isso não pode acabar assim Para de se preocupar, gata Eu tiro a gente daqui Não tira, Bolt Você não tem nada Não tem super força Nem super latido Nem visão térmica Me escuta Falou? A gente está indo para um lugar Onde os humanos compram animais Sacou? E assim são os humanos Eles sempre escolhem os bonitinhos Os que são parecidos com você, Bolt Mas o resto de nós Nunca mais sai de lá Já disse que vou tirar a gente daqui Tá legal? Não compra, família Adotem Não, adotem Não, adotem Oh, tadinho Meu herói Seguiu, hein? Chegou Quem, quem? Quem é? É o destino? Eu estava esperando você me ligar Vai sair da bolha Vai sair da bolha Vou sair da bolha Vai sair da bolha Ai! Ai! Você ainda não desistiu! Está amassando os poucos neurônios que te restam! Nenhuma prisão Não é capaz de me conter! Ai, a gata! Ai, a gata! Ai, a gata! Ai, que difícil! Consegui! Os poderes voltaram! Esse zopor é mesmo perigoso! É sensacional! Nenhum caminhão seguro bom de Rindo, não! Rindo? O que você está fazendo aqui? Nada, eu estava dando um passeio noturno e aí esbarrei na tranca daquela gaiola onde você estava preso Você abriu abriu aquela tranca? É! Eu abri sim! Isso, isso, isso é genial Rindo Ele já pensava que tinha agotado seus poderes! Vamos a escapar a prisão de água! Tadinho Tadinho Ele está saindo Está saindo Não! 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 Não vou conseguir Não vou conseguir O que? O que você disse? Não dá O que? Quem é você? Você não entende Você é o Bolt Mas eu não sou um super Quem destruiu o laboratório submarino do homem de olho verde Mas... Quem acabou com os planos dele de infiltrar atletas e portas nos Jogos Olímpicos? Tem Bolt? Tem? Tem? Eu! Mas nada disso foi Você! Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta Existem animais que pensam que não conseguem Um pequeno hamster Que passou a vida inteira no estacionamento de trailer E que todos os dias ficava sonhando em salvar uma garotinha do perigo e ouvir Conseguiu Você conseguiu, Rino Você salvou a gente Eles precisam de um herói, Bolt Alguém que mesmo em desvantagem Fará o que é certo Eles precisam de um herói Bravo! O impossível consegue se tornar possível Se você for sensacional Bravo! Sensacional! Você percebe uma coisa, Rino Amites precisa de um herói E eu tenho que dar um jeito Quanta modéstia! Então, quem vai salvar aquela gata? Eu! Então, quem é então? Eu! Vou pegar a minha bola Vou pegar a minha bola Porra ali! Lá está! Vai ser como da vez que você se infiltrou na base do cálico no Ártico! Mas não vai ser exatamente igual ao Rino A gente vai ter que fazer as coisas um pouco diferente Ah! Modo camuflado! Boa noite, Esther Boa noite, Lloyd Void Void? Void Spoon Void Spoon Se você me assustar, eu vou jogar spray de pimenta em você outra vez! O que? Que vida, parece até que eu trabalho com crianças Tamaña da lira, velho Ameaça neutralizada A vida é bela Tem um guarda-lí Eu quero o pescoço dele Que? Temos que afastá-lo daquela porta Acordou todos Tadinha O que você está fazendo aqui dentro? Eu vim te soltar Você caminhou até aqui Por mim? É Tipo assim, olha você não tem superpoderes Jura? É Puxa, que dia cheio de doideira É, doideira, é, total Tá preparada? Não Nem eu Ai, 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 ai Mas que bagunça é essa aqui, hein? Peraí, que onde saiu esse rango? Me dá, me dá Me dá Iniciando a fuga Topei a boca com o cara Vai, vai, vai... Lloyd, troca a porta! Troca essa porta! Superlatido! Superlatido! Não! 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 Se não era real agora é real. O cara virou realmente o personagem da história. É um supercalo mesmo com seus dois parceiros. Não dá pra acreditar. O que fizeram com a caminhonete da alma? Peraí! Caramba! Só um psiquiatra pra resolver esse problema! Ai, meus olhos! Uma carona. Eu vou arranjar uma grande. E das boas. Eu não acredito. A minha vida inteira é o que espera um superlatino ao vivo. Você é fenomenal! Tadê! Tadinho! Beleza. Se eu... Se eu não persigo vilões... O que eu faço na vida? Tipo assim... E o que... Ah... Para de se preocupar. Ser um cachorro normal é a melhor coisa do mundo. Tá legal? Olha... Eu vou te contar um segredinho, tá? Um segredinho dos gatos. O que? O que? O que faz um cachorro? Baba, dorme, corre atrás do rabo, corre sapato. Não precisa ter nível universitário. Come. Muitos cães moram num lugar como esse. E tem uns que... Bom, tem outras coisas. Bebem aí? E essa é sua tigela de bebida. Onde? Tá ensinando ali. O cheiro! O que não mata engorda, querido. Isso não é legal? Ah... Nas noites frias. Isso em um novelo de lã. Ah... Não tem nada melhor. Você... Sabe muita coisa sobre esses lugares. É... Eu fiquei um tempo num lugar desses. Mas no fundo eu sou uma gata de beco, entendeu? Fugia sempre que tinha uma chance. Nunca mais voltei. Hum... Isso é sensacional! Ele é sensacional! Ele é sensacional! Se é sensacional! Ele é super sensacional! Ele é super sensacional! Ele... Eu... Sou... Demais! Hum... 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 Acho que está na hora de apresentar a você o maior prazer de toda a cachorrada. Anda, coloca a cabeça lá Para quê? Coloca Sim É legal demais E põe a língua para fora Se não não seria o perdão e o cachorro Ser feliz Por que não esperem mesmo? Ah não, valeu Isso é coisa de cachorro A Mary e o Levy Aqui vai pegar o graveto Olha a música Sim Tudo o que eu vivi Verdadeiro que sei Mas teve coisas que eu não percebi Até te conhecer Quando estou latindo pra lua Sinto o vento a me dizer Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Bravo! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Problemas eu anjei Muita confusão Em tons de cinza me senti Igual a minha visão Muitas coisas eu já fui Uh, uh, uh Parece que é a gata cantando De novo, viu? De novo, viu? Nenhum outro lar é melhor que o seu Nenhum outro lar é melhor que o seu Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu Pois ele pertence a você Nenhum outro lar é melhor que o seu Não se preocupe Não se preocupe Ei, ei Bom, acorda Vambora Eu tenho uma surpresa Tudo bem, tudo bem Não vale espiar Tá legal? Agora Pode abrir Saca só esse capopo, meu bem Uma casinha Deixa eu te mostrar, tá bem? Esse aqui é o meu E esse aqui é todo seu Ah, Muitas, aqui Ah, eu achei essa almofada macia pra você E dá uma olhada Achei um pouco de isopor Enchi a almofada com ele Eu achei que seria irônico e criativo Sabe como é que é? Muitas, acho que essa não é Ah, isso é que é só Privacidade total E completamente a prova de som É, eu não acho que essa Tá bom, eu menti Não é a prova de som Mas quer saber? Muitas, não posso ficar aqui O quê? A gente tá um bonequinho longe da Penny Garota? É nisso que você tá pensando? Muitas, ela é mulher humana Au! Orelha, orelha! Ai! Olha pra mim, Bolt Eu sou real Agora olha lá, tá? Isso aí é real? Isso parece real? Ou aquilo? Aquilo é real? E aquilo? E disso? O que você acha, Bolt? Ela é uma atriz Ela só tá fingindo Não a Penny Não existe uma Penny Ela é uma farsa Não, tá errada Ela me ama Não, não, Bolt Esse é o jogo deles, tá ligado? Eles fingem que te amam Fingem que vão viver com você pra sempre E aí um belo dia Eles arrumam as malas Vão embora E levam o amor com eles E abandonam a gata Sem ter a menor consideração Eu já estava duvidando Eu já estava duvidando Deixaram ela Abandonaram ela Por isso que ela sabe tudo isso Das casas Das casas Nem sabe onde é rua Nossa Eu nunca desculpe, Midian's Mas Ela é diferente Vai então Midian's E aí Isso Ela é importante E aí E aí E aí E aí E o câncer? Pensei nele agora Aquela pica de cala preta deu uma detonada geral E aí, tudo bem, Rino? Bom dia, gata Cadê o bonde? Ele foi embora O bonde? Foi embora? É, mas ele me pediu pra dar o recado que ele... É, tinha que enfrentar o homem do olho verde sozinho Oh, aonde você vai? Vou atrás do bonde Mas ele não precisa mais de nós Ah, mas por mim, eu já tô careca de ver esse negócio Na noite fria e escura que precede a batalha Quando os dentes de aço dos vilões estão afiados e prontos para atacar O herói deve ir enfrentar seu maior desafio sozinho Mas se o Bolt me ensinou uma coisa Foi que nunca se deve abandonar um amigo quando ele mais precisa Nossa, bravo, não é? Bravo, é isso aí? Ele foi pro outro lado Rino é o nome dele, né? Sim, né? Já tá aberto Oi É, senhora não Ah, e esse é o nosso secretário para escola, Billy Que devia ter ficado esperando lá em cima no fio Bom, tio, te admiro há muito tempo E tem uma coisa que eu sempre quis dizer se eu te encontrasse E agora... Tá bom, Billy Foi horrível isso que você fez Faz alguma coisa de útil, pega umas bigalhas pra mim Põe integral, vai Põe integral, nada de comida pesada, Billy Bem lá, tio Billy Não me traz bom com glúten Nem de centeio, Billy Ah, falou pessoal, mas eu tenho que andar Peraí, eu sei que você é um carro ocupado Mas a gente queria dar uma ideia para o seu seriado O Tom explica melhor, por isso é ele quem vai te contar Vai, querido, brilha, criança Espera um pouco Alienígenas Essa é tudo de bom Alienígenas? O público adora alienígenas Vai arrasar Vai ser sucesso, cara Sucesso Demônio que é mais É, eu adorei Mas é o seguinte Se vocês me ajudarem a achar a Penny Aquela garota do meu seriado Eu não queria ouvir mais sobre essa ideia de alienígenas Mas no caminho, tá? A gente se deu bem Segura essa onda, tu melou a parada com o Nemo Com o Nemo? É, eu escutei, né? É, eu escutei, né? É, eu escutei, né? Vamos ver, vamos ver Olha aí A cidade mais assustadora da Terra Finalmente, chegamos no covil da maldade O esconderijo do homem E o cara só tá entendendo um rancor aí O cara só tá entendendo um rancor aí Já tá entendendo um rancor aí aila Maldi, você está bem? Você voltou para casa Oh, Goldie, achei que tinha perdido você Meu bom menino Mas isso é uma cena ou enganaram totalmente ela Porque ela está pensando mesmo que eu volte Isso é uma cena do seriado ou acharam um cachorro igual mesmo Não, é uma cena do seriado Que saudade dele Eu também sinto Pô, o Goldie viu isso, mas partiu o coração dele Putazinho Cena 15, tomada 1, plaquete Ação Ah, professor Eu quero agradecer por nos deixar invadir esse labirinto que é sua mente Você sabe que eu jamais faria uma coisa dessas A menos que essa fosse a única maneira de salvar a vida da sua filha Filha Papai Volte Aqui, Volte Seu cachorro está muito longe da... Magistice, cão Filha Vai, vai Tudo bem, garoto Vem cá Tadinho Esse sim, não é preparado Tem medo Fogo Fogo Tem um incêndio E aí, eu do poste Mites O que você está fazendo aqui? Ah, resumindo Eu fui amarrada por um cachorro e atravessei o país à força Mas isso não é importante agora Porque a pergunta é O que você está fazendo aqui fora? Por que você não está lá dentro? É Tinha razão sobre ela, Mites Ela não é real Não, Volte Ela é real, sim Eu estava lá até agora e vi tudo depois que você saiu Ela está muito mal, cara Ela não quer um cachorro qualquer Ela ama você Ela é a sua humana, Volte E você é o cachorro dela Volte, você tem que confiar em mim Mites, fica quieta Não, você tem que escutar isso Não, na boa Fica quieta O que que é? Penny E agora é de verdade mesmo Não, não Fogo no estúdio É melhor você correr Retornar o batalho Qual o plano? Eu tenho que entrar naquele prédio lá Você não está mais Desudo É um bom dia pra morrer Não quando eu estou perto, rato Meu Deus Meu Deus Nossa, velho Como vão sair dali agora Eu sabia que ia voltar Malt Abre o caminho Verdadeiro, herói Sim Está ficando assim Sim Volte Volte Sai daqui Pode ir Vai ficar tudo bem Não, não pode, né? Você é meu bom menino Eu te amo Por que? Eu te amo O que oi pássiu É minha ilha A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO DE duyos A CIDADE NO BRASIL Valeu.